sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas que sabadão maravilhoso é esse em sábado com a vitória do gigante da colina tá conhecendo o nosso trabalho e agora peço aquela moral aquela pela gentileza para se inscrever deixar aquele like e compartilhar para geral se inscreveu apertou o botão vermelho fortalece aí meu amigo e vamos que vamos e meus amigos após o vídeo de ontem o qual nós fizemos até aquela brincadeira que eu falei para vocês sextou o bebê deu certo em que eles que venham mais sextas feiras como essa com vitória do vascão quando tudo parecia perdido cá para nós veio a vitória porque primeiro uma expulsão que não desce na minha garganta de forma alguma ridículo depois atrapalhadas também para o lado do brusco né Alex sim não gostaria que tivesse sido com o vasco mas um ali compensou o outro verdade seja dita porque a expulsão do leo matos para muitos foi injusta para outros não mas eu quero é comemorar queridos quero comemorar que primeiro percebemos alguma coisa nesse elenco do vasco união o elenco o elenco tá unido o elenco tá junto e o vovô tá um nenê vovô tá um foi preciso infelizmente quase que sair ali na briga com a diretoria para trazer você como você veio tarde demais era para ter vindo mais infelizmente diretoria hoje a gente paga caro por um planejamento de um elenco que infelizmente era uma vitória para nós estamos ó tem nem cima nessa tabela mais agora não adianta chorar o leite derramado que ele não adianta é agora pensar para frente ó a primeira vitória veio agora é contra o goiás e tem uma coisa sete mil e setecentos torcedores torcendo vibrando é hora da segunda vitória foi o vasco vamos para cima e segunda-feira o vasco vem com tudo eu quero acreditar em mais uma última vitória do vasco se meus amigos após mais uma vez nenê ali segurar as pontas da outra cara para esse time Fernando Diniz mandou um recado para torcida hein Bora lá ouvir eu quero realçar o torcedor que a gente tá fazendo de tudo e vai fazer de tudo de todo o coração para ajudar o vasco nessa caminhada do acesso e o torcedor ele vai ser uma figura extremamente importante eu gosto demais do hino de cantar de coração que a gente eu trago para cá para gente trabalhar de coração treinar de coração jogar de coração a gente conseguir mais uma vez que o vasco seja o time da virada tá esse é o meu recado e eu conto com vocês lá nos incentivando do início ao fim a gente vai fazer de tudo para fazer essa alegria para vocês tamo junto Fernando Diniz fechado com o Diniz eu falei isso durante a semana e a gente continua Diniz quero continuar com esse time aí acreditando sabemos que infelizmente isso aí é verdade né queridos eu não queria falar sobre isso mas tem que falar a toda bola aérea é um Deus nos acuda realidade seja dita e espero que isso possa melhorar contratar eu não sei de que forma mas que o Deus nos acuda é grande é mas queridos Diniz mandou um recado estamos fechados com vocês vamos subir meu vascão vamos almejar novos ares lá em cima na tabela se inscreve compartilha e vamos que vamos